Deixa eu mudar o rumo da prosa, porque agora eu vou falar de preservação ambiental, mas essa preservação ambiental aqui, ela depende do seu dinheiro, presta atenção. A partir de agora, a partir do próximo fim de semana, visitantes que forem a governador Celso Ramos, aí está a nossa governador Celso Ramos, da grande Florianópolis, vão ter que pagar uma taxa de preservação ambiental. Fernando, o que é isso? Vocês lembram? O mesmo projeto foi aprovado lá em Bombinhas e por lá os turistas já precisam pagar a taxa de preservação ambiental. É uma espécie de pedágio que é instalado no começo da cidade, logo que você chega, para, aí motos pagam valor, veículos de passeio pagam outros valores, ônibus um pouquinho mais caro e por aí vai. É a chamada TPA. A cobrança já gerou polêmica, o Ministério Público, inclusive, de Santa Catarina, chegou a suspender a taxa lá no ano de 2017, mas depois de alguns ajustes quanto à destinação da arrecadação, ou seja, para onde vai esse dinheiro? Agora, a lei foi aprovada novamente. A pergunta é essa, para onde vai o dinheiro que pode chegar por temporada a 7 milhões, já que mais de um milhão de turistas visitam a cidade de Governador Celso Ramos a cada temporada. Deixa eu ver, a reportagem é de Jéssica Valentini, que conta tudo para a gente. Agora, a taxa de preservação ambiental, pode colocar a mão no bolso. Para entrar em Governador Celso Ramos, vai ter que pagar no ar. A cidade tem 50 quilômetros de costa, 42 praias, duas reservas ambientais e pouco mais de 14 mil habitantes, segundo o IBGE. Mas, conforme a Prefeitura, durante a temporada de verão, chega a receber mais de um milhão de pessoas, que é a justificativa para o estabelecimento da cobrança. Nós temos um orçamento para atender 14 mil pessoas por mês. Durante 12 meses, eu teria um orçamento para atender aproximadamente 300 mil pessoas. A partir do momento que eu recebo um milhão, um milhão e meio de pessoas, se eu não tiver o controle, se eu não tiver o amparo de alguma fonte de arrecadação, eu acabo consumindo todo esse orçamento ao longo desse período de temporada. A taxa é válida para veículos de fora da cidade. Aqueles com placas de Governador Celso Ramos são automaticamente isentos. Quem tem casa ou terreno no município ou presta serviços, pode fazer o cadastro e pedir a isenção. Todos os veículos que entrarem na cidade e passarem por uma das três câmeras de monitoramento serão fiscalizados. Se não forem isentos ou veículos oficiais, o sistema automaticamente gera cobrança, que pode ser paga em sete locais presenciais, na entrada da cidade e outros cinco terminais de autoatendimento espalhados pela cidade ou pela internet, no site da Prefeitura, da empresa que administra o serviço e no aplicativo da empresa. Para motocicletas, o valor é de R$ 5,00. Veículos de pequeno porte, R$ 20,00. Utilitários, R$ 35,00. Veículos de excursão, R$ 50,00. Caminhões, R$ 70,00. E ônibus, R$ 120,00. O valor é válido para todos os dias da estadia do veículo. Em 2017, houve divergência quanto à destinação da cobrança e ela foi proibida pelo Ministério Público Estadual. Mas agora, o valor arrecadado deve ser utilizado em questões ambientais. E se nós arrecadarmos, em média, 5, 6 milhões por temporada, a cada temporada a gente vai poder estar implantando rede coletora e sistema de tratamento de esgoto nos bairros. Quem mora na cidade ou tem imóveis já foi notificado sobre o início da cobrança. Mas o assunto ainda divide opiniões. Não gostei, né? Não gostei porque a gente, nós temos apartamentos aqui, nós trabalhamos também com a temporada, né? Nós queremos que os turistas venham e se sintam bem, curtam, né? Então, com o pagamento dessa taxa, acredito que para nós também vai ser mais complicado, né? Até para o aluguel do apartamento. O que eu acho dessa taxa, eu acho importante, necessária, mas também com o uso de 100% no sistema ambiental do município, né? Hélio Costa, atenção, Grande Florianópolis. São turistas de várias regiões do país. Governador Celso Ramos, inclusive, tem uma das praias mais lindas de Santa Catarina. Governador Celso Ramos que recebe milhares de turistas, só que agora esses turistas vão ter que colocar a mão no bolso. Motos, R$ 5,00, veículos pequenos, R$ 20,00, depois vai subindo, né? Ônibus, R$ 120,00, vans, R$ 50,00. O que você pensa disso, Hélio Costa? Eu sou totalmente contra essa cobrança, certo? Primeiro é que é um dinheiro que não está no orçamento do município. Não está no orçamento. O orçamento é feito de um ano para o outro. Não está no orçamento do município. Quem tem casa de praia, Cidadão do Paraná, comprou um terreno ali em Palmas, vamos supor, ou comprou na Praia Grande, ou comprou em qualquer praia, vai pagar para ir para a casa dele? Ele já paga o IPTU. Ele já paga o IPTU. É fora do orçamento. E fora do orçamento, a Câmara não consegue controlar, o Tribunal de Contas não consegue controlar, só o gabinete do prefeito vai controlar, certo? Então, essa é a dúvida. Sim, um cidadão que vai para o restaurante almoçar, vai ter que pagar, se ele for com o seu utilitário, com o seu SUV, vai pagar mais R$ 20,00? Não é verdade? Para chegar na casa do loteamento, em loteamentos de Valneários, vai pagar? Para ir para o hotel, vai pagar? Então, enfim, aí botam a empresa para cobrar. Já comem bombinhas. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas. Agora, eu quero saber o que é que o Ministério Público investigou e liberou, será? Ou vai entrar de novo o populismo? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu sou contra. Eu sou contra. Embora muitas cidades cobram essa taxa, mas eu sou contra. É na eleitoral. Verão, é na eleitoral. Como é que se vai controlar esse dinheiro? Até que horas vão cobrar? Como o cidadão vai entrar? Eu tenho as minhas dúvidas e acho que não pagaria. Eu não pagaria porque só traz problemas e dúvidas para a administração. É taxa fora do orçamento, gente? Aí é complicado, eu acho. Essa é a opinião de Hélio Costa sobre a taxa de preservação ambiental que começa a ser cobrada em Governador Celso Ramos a partir do próximo final de semana. Há exemplo do que já acontece também em Balneário Camboriú. Ou melhor, Bombinhas. Balneário Camboriú, também existe essa discussão. Há exemplo do que acontece em Florianópolis, onde também já foi discutido esse projeto de cobrar a taxa de preservação ambiental em Florianópolis. Tudo parado por enquanto. Bombinhas já acontece e agora em Governador Celso Ramos. Obrigado. Obrigado.